Ativo integral, no Gato Preto, linha 817C, e lá para o Hospital das Clínicas. Sim, é ativo integral. Era o que estava, eu acho, aqui na Alfa Rodobus, aí ele foi para o Gato Preto, e já logo em seguida liberaram ele para Tessas. E bom, a gente vai dar uma voltinha neles, ele, né, está aí fazendo o teste para ser aprovado aqui na SP-Trans, para rodar. O painhãozinho dele, aí, ó, é ativo integral, então o painhão é a mesma coisa, passou. Ele tem posto de cobrador, o painhão, Não é só uma interna. A CIDADE NO BRASIL 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 Vale ressaltar que esse veículo aqui é 100% brasileiro Ou seja, chassi, motor elétrico, tudo Também o projeto em si do veículo é totalmente brasileiro Ou seja, um monobloco da Marco Polo Não só toda a tecnologia Painel, volante, etc É Marco Polo Feito aí e produzido pela própria Marco Polo O que é muito bom aí para a nossa indústria nacional A questão é... Porém... Como mesmo? É... Enfim, a questão é Essas empresas querem comprar e se adaptar Portas elétricas e câmeras de segurança dentro do próprio ônibus Orson Arab É 1h A 1h . 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 Acho que aqui é Verneza Doutor Arnaldo, seguindo aí para o Hospital das Clínicas. Muito em breve já estamos chegando ao local. É rápido, realmente é rápido. Agora na rua Oscar Freire, segue em linha reta até chegar lá ao hospital. Eu falei que era motor elétrico, mas eu sinceramente não faço a menor ideia. Eu acho né, porque a Eletra é o único que tem motores elétricos aí que fornece para ônibus. No quesito nacional, pode ser um motor diferente do que utilizado pela própria... Pela mesma ali né, aquele Z-Millenium, aquela mesma monta. Não sei. Ah, eu falei Eletra né, é motor WEG. É WEG, desculpe. Falei Eletra. É WEG. A Eletra é uma coisa, a WEG é outra coisa. A WEG fornece motor elétrico. É fornecedor. Falei Eletra, mas é WEG. Falei Eletra. Falei Eletra. Falei Eletra. Falei. Falei Eletra. Pisa. Bom, vou deixando a viagem por aqui, nessa linha, já deu para conhecer um pouco do veículo, deixe seu like, se inscreva no canal, curta, compartilhe aí com seus amigos e diz aí o que você achou desse veículo, tamo junto é nóis. Bom, meu veredito desse ônibus é o seguinte, ele desenvolve muito bem na subida, é macio, não é ruim, ele consegue ser, na minha opinião, melhor que os elétricos, é um elétrico muito bom, desenvolve bem demais, mas muito bem. Não nega serviço na subida, olha, a suspensão não é ruim também, chega a 50 muito rápido, lembra até os trollers, porque não tem essa coisa de bateria, então só andam, andam muito bem. Tão poucos trollers. Ah, o macio lá é muito bom. Não nega serviço. A gente pode até ter preconceito, ah, marcou polo, isso aqui. E a suspensão é bom, o motor elétrico é bom, todo o conjunto do veículo é muito bom. Aprovado. Tá aprovado, cara. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.